Olá, Jardim 1! Tudo bem com vocês? E aí, hoje estão preparados para a aula de xadrez? Hoje a tia Paulinha preparou uma atividade muito legal. Espera só um pouquinho que a tia já vai contar, tá bom? Olha lá, turminha, a tia pegou uma folha de sulfite, ó, uma folha normal e a tia fez várias bolinhas na folha. Então, ó, a tia vai terminar de fazer aqui para vocês verem como é que é, tá bom? Ó, a tia pegou um canetão normal e a tia tá fazendo bolinhas, ó, uma do ladinho da outra, ó, tá vendo? Bem simples, ó, terminou? Ó, vai ficar assim a folha de vocês, cheia de bolinha. Agora, para a atividade, a tia precisa que vocês façam essa folha com um monte de bolinha e peguem duas canetas ou dois lápis de cores diferentes. Então, a tia pegou uma caneta e um lápis. Porque você vai ter que jogar com a mamãe ou com o papai, ou a titia, o irmão, quem tiver aí com vocês. Combinado? Então, a brincadeira é o seguinte, nós temos que fazer... A brincadeira é assim, eu tenho que fechar uma casinha inteira, assim, ó, eu tenho que deixar, fazer um quadradinho, tá vendo? Eu tenho que ligar quatro pontinhos. Só que é o seguinte, você vai jogar uma vez e a mamãe que estiver jogando com você vai jogar outra vez. Então, vamos lá. A tia vai começar, tá? Então, a tia vai fazer um risquinho. A tia vai ligar um, uma bolinha com a outra bolinha, tá vendo? Aí, quem estiver jogando com vocês vai fazer outro risquinho. Ele pode fazer aqui junto com você? Pode. Ele pode fazer em outro lugar? Pode também. Aí, é o seguinte, ó, pra você não deixar a pessoa ganhar que estiver jogando com você, você tem que ficar esperto. Se ela fez, ó, ó, agora eu vou jogar aqui, ó. Então, eu faço mais uma pontinha aqui, porque eu quero fazer um quadradinho igual esse aqui. Quem estiver jogando com vocês tem que vir e tentar, ó, atrapalhar você. Se a pessoa que estiver jogando fizer aqui, aqui você já não pode mais fechar o seu quadradinho, porque ela já colocou um tracinho dela, tá vendo que tá com o lápis? Então, eu sou... A caneta é uma equipe e o lápis é outra equipe. Então, vamos lá, de novo. Então, já que aqui não deu, eu procuro outra bolinha pra fazer, ó. Liguei a bolinha. Aí, quem tá jogando comigo faz do outro lado. Isso, fez ali. Aí, agora eu vou tentar de novo. Eu vou tentar vir aqui. Quem tá jogando comigo vai tentar fazer também. Isso. Aí, venho e tento fechar aqui. Aí, a outra equipe joga aqui do outro lado. E aí, eu venho e fecho aqui. Ah, fechei! Então, eu marquei um pontinho, certo? Coloco um pontinho meu aqui. Vamos jogar de novo. Então, aí eu venho. Agora é a outra equipe, o lápis. Agora, esse aqui. Eu venho e faço pra cá. Posso fazer de todos os lados? Posso. Qual que é a intenção da brincadeira? Eu tenho que fazer um quadradinho, ó. Igual esse aqui. Quem tá jogando, tem que ligar os pontinhos. Então, vamos ver. Agora é a vez da caneta. Então, eu faço aqui. O lápis. Faz aqui. A caneta. Vou vir aqui embaixo, ó. Eu posso fazer onde eu quiser. Só que se eu vejo que o meu amigo vai fechar o pontinho, eu tenho que correr e não deixar. Combinado? Ó. Agora o lápis. Agora aqui. Fechou. O lápis fechou. Então, ele marca um pontinho. Isso. Vamos de novo. Agora é a vez da caneta. Eu ligo um pontinho. Agora o lápis. Ele vem aqui, ó. Já tá quase. Ai, ele vai fechar aqui? Então, eu não deixo, ó. Não deixei. Agora é a vez do lápis. Você pode brincar até terminar todas as bolinhas que tem aqui. Quando terminar, pode pedir pra mamãe ajudar a fazer outra folha dessa e começar de novo a brincadeira. Combinado? Combinado? Ó. É ligar os pontinhos. É só ligar os pontinhos. Isso. E você marca um ponto. Se você conseguir fazer um quadradinho inteiro, ó. Sem o seu adversário te atrapalhar. Ó. Tá vendo? A tia vai ligando os pontinhos. Se a tia conseguir fechar o quadradinho, a tia marca um ponto. Ó. Caneta. E o lápis veio aqui, ó. E não me deixou. Então, essa daqui não deu. Essa não deu. Vamos de novo. Ó. Essa aqui também não deu, ó. Essa já colocou. Então, vamos lá. Caneta. Agora a vez do lápis. Agora a vez da caneta. E agora a vez do lápis. E agora a vez da caneta. Ó. Consegui. Marquei mais um pontinho. Fiz um quadradinho, ó. Um pontinho. Então, vamos lá? Então, vai. Agora a vez do lápis. E o lápis jogou aqui. Ele marcou outro pontinho, ó. Tá? Pontinho, pontinho. Agora a vez da caneta. Eu venho aqui. Agora o lápis. A tia tá jogando sozinha, né? Então, a tia joga. Não tenho ninguém pra jogar aqui. Mas se você tiver quem jogar com vocês, fica mais legal a brincadeira. Não é mesmo? Aqui, ó. Se o lápis não me atrapalhar. Mas o lápis me atrapalhou. Então, aqui já, ó. Não deu. Não deu. Vamos mais uma vez. Ó. Liga os pontinhos. Lápis. E caneta. Agora o lápis. E agora a caneta. Será que eu vou ganhar? E o lápis? Ah, o lápis marcou um pontinho. E o lápis ganhou. Porque ele fez, ó. Três pontinhos. E eu fiz só dois pontinhos. Gostaram da brincadeira? Podem brincar quantas vezes vocês quiserem. Pode fazer essa folhinha aqui, ó. Quantas vezes vocês quiserem. Se divirtam. Brinquem bastante. Liguem os pontinhos. Se quiser, ó. Pode pegar a caneta colorida também. Fica mais legal. Você pode pegar uma vermelha. O seu adversário pode pegar uma azul. Tá bom? Então, fiquem com Deus. E até a próxima aula. Um beijinho. Tchau. Tchau. Obrigado.